Sempre adiante é o que Garra diz após o time não conseguir a vaga para a Libertadores bater na trave, mesmo depois de todo o esforço dado e uma temporada arrepiante. A oitava posição nos deixa sem nada para a próxima temporada, Fluminense, Corinthians, Fortaleza, Palmeiras, Vasco, o Inter, o maior rival e o Atlético Paranaense. Esse vencendo a Copa do Brasil são os classificados para Libertadores e pré-Libertadores. E como o próprio Garra diz sempre adiante, a gente vai ver, mano, o cara que mais muda de clube no início da carreira, ainda não pisamos o pé em um chão sólido, vamos dizer assim, para a gente buscar os primeiros títulos da carreira. Pode ser que a gente esteja de saída do Inter, do Grêmio, aliás, após esse episódio. O Kimmich levou o prêmio de melhor, o The Best, e o Cristiano, o melhor do futebol asiático. Aqui na nossa querida América, Facundo Torres levou o rei da América. É isso que chegamos, então, ao último jogo, aliás, ao último dia da temporada. Bora para a próxima. É a história do Garra. 78 de overall a gente conseguiu agora, hein? Essa evolução pode nos dar a chance de jogar pela primeira vez pela seleção brasileira. O Garra que disputou 34 pelo Botafogo de Ribeirão Preto, time que o revelou. 51 no Bochum, 24 agora no Grêmio. E vamos ver o que a gente vai ter para essa temporada. Se surgir oferta, será que ele vai aceitar? Futebol brasileiro, futebol sul-americano ou futebol europeu? Botafogo, Cuiabá, Guarani e Coxa estão de volta. O RB Bragantino, Tom Bense, CRB e Juventude caíram para a Série D. Série B, né, pai? E olha só, janela está aberta, hein? Por enquanto não tem oferta pelo Garra, mas temos Copa do Brasil. Eita, eita, olha só a notícia que apareceu, hein? Uma suposta... Ih, cara, suposto nada, hein? Garra do Grêmio pode estar de saída para o futebol inglês, para o time do Fulham. Há expectativas sobre uma oferta. E, cara, temos uma outra aqui também. Lista de ofertas, daqui a pouco a gente vai conferir. Será que é o Fulham? Será que é outro time? Será que é quem? O treinamento para, Edão adquiriu a habilidade Espírito de Guerreiro. Estamos indo, hein? Não temos mais nenhuma habilidade. Já conseguimos todas as 10. Então, a partir de agora, só podemos usar os pontos para treinamento. Focar na velocidade, focar no passe também, no chute. E deixar o cara ali também com dribles, né? De certa forma, saber jogar com os pés. Mas vou deixar 3 ali para chute, 4 para chute, 3 para passe. Tem mais oferta, hein? Apareceu mais uma, moleque. Vamos conferir todas. Mas antes de tudo... Ah, vou conferir agora, velho. Vamos ver o que a gente faz. Lista de ofertas. Fluminense e o Fulham. Os caras estão querendo, hein? O Diniz está querendo levar o Guerra para o Dinizismo. E o Fulham está querendo, cara, para um futebol inglês. Vamos dar uma ligada, hein? Fazer classificatória da Libertadores. Não tem o Fluminense porque ele foi o campeão brasileiro. Vasco vai para essa disputa e o Inter também. Agora o Fulham. Vamos ver onde os caras estão, hein? Será que... Ih, cara! Estão na Premier League, mas disputando a zona da degola. É o 17º, o Everton é o 18º, o 1º a ser rebaixado junto com o Ashton e o Middlesbrough. Que pronúncia é essa? Mas, ó, vou falar uma parada para vocês. Estou cansado de disputar só rebaixamento ou uma vaga para isso, uma vaga para aquilo. Eu estou querendo. É título. Vamos ver o que a gente faz. Ainda tem jogo contra o Vozão antes do fechamento dessa janela. Rapaziada, vamos fazer o seguinte, hein? Vamos iniciar essa Copa do Brasil ainda com a janela aberta para a gente ver como está o time do Grêmio para essa temporada. Tem muita gente me mandando mensagem lá no Instagram e comentando nos vídeos também que a gente deveria sair. Mas, de certa forma, eu fico com o pé atrás para sair, mano, pela seguinte opção que a gente tem. Normalmente, não estamos parando nos clubes, né? O início da carreira do Garra está muito de oscilação para lá, oscilação para cá. Os times que ele está escolhendo não estão indo bem no ataque. De certa forma, a gente está sendo prejudicado. Mas vamos ver o que a gente faz, hein? Desce o cacete no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, siga o pai no Instagram. E bora para esse jogão de Copa do Brasil. Essa não deu para cravar ali, mano, no momento exato, mas é no replay que a gente vai ver a dificuldade dada a nada. Bola veio chegando. Aí está, ó, aí está, ó. Se liga, de longe. O cara já bate, o Garra defende. E não foi uma defesa comum. O Kleber soltou a bomba no cantinho. A gente foi buscar. O reflexo está bom para essa temporada. Vai ter esse canteio para o Vozão. Os caras estão começando na pressão. Bola na segunda trava e cabeceio sobrando ainda com o Ceará. É o David Souza. Volta aí com o Caio. Eles estão indo para lá, indo para cá, tentando botar a nossa defesa no meio do Bobo. Mas a galera ali está fechando bem. Por enquanto não passa, hein? Ou passa. Passou. Passou. Já foi, mano. Já mandaram para o gol. O Grêmio marcou ali, mas deu bobeira. Cruzamento. Vai sobrando outra bola para o Vozão. Toda segunda bola do jogo está dando nos pés dele. A gente está sem sobra, né? Não tem ninguém na sobra. Aí tem o Vozão de novo. Bola desviada. Sensacional. A gente pegou no desvio do zagueiro. Mas aí fazer o quê, né? Não deu para espalmar ela para o lado como manda a regra de um grande goleiro. E a gente teve que espalmar do jeito que veio, ó. Aí deu no pé do atacante do Ceará. Aí veio o Vozão novamente. Kleber, Janderson. O atacante tem. A bola para o chute preferiu mais um passe. Está brincando com a nossa defesa aí no segundo tempo. O time do Ceará. Igor Formiga. Olha só, velho. Vão brincando. Vão tocando. Estão de boa, né? Estão em casa. Parece que estão jogando em casa. Mas a partida é na Arena do Grêmio, Rede. 2x0. Ah, estou achando que vai dar ruim continuar no Grêmio, mano. E vem no mano a mano. Vai tentar a finta. Limpou tranquilo. Rolou para o lado. Vai bater, não bate. Ainda com eles. Só dá, Ceará. Estão jogando na Arena do Grêmio. Mas parece que estão em casa. Saímos bem demais ali para nem dar rebote nessa. Escanteio aí para os caras. Bola levantada, fechadinha. Mais aberta ali na segunda trave, né? De certa forma. Vem o chute. Pega com os pés. Boa, mano. Defesa estilo futsal. Pé de essa. Já vamos brincar lá para frente. Mais ridículo esse início de temporada. E não teve reforços, né? A diretoria do Grêmio não contratou ninguém. A gente já estava com o Diego Souza velho para caraca. O Suárez, a mesma coisa. E a gente continua dependendo deles. Tem que ter um cara mais novo ali para tentar alguma coisa. Foram sete finalizações do Grêmio contra zero. Aliás, sete do Ceará contra zero do nosso time. Tem condição não, mano. Eu acho que a gente vai ter que aceitar essa proposta. E sendo bem sincero com vocês, em valores, quase oito milhões para um contrato até 2025. O Fulham está mandando. O Fluminense até 2024. Porém, mano. Um salário menor ainda. Só que tem o seguinte. O Fernando Diniz está ali bombando ultimamente. E aí, galera, curtindo. Ele treinando, né? O Fluminense está uma máquina. Gol e horrível e tal. E eu quero ganhar uma coisa no Brasil antes de tentar o futuro no time lá do futebol europeu. O Fulham está brigando com o rebaixamento. E de rebaixamento já chega, né? A gente está enjoado para cacete. Olha como está o Flusão. Ainda tem um Cano jogando ali. Tem o Ganso também, ó. Tem o Guga ali na lateral direita. O Nino de zagueirão. Tem um time não tão timaço. Mas, cara, tem algumas boas opções. E de goleiro? Deu para ver que o titular é o Pedro Rangel. Tem sete e cinco. Aí a gente está com sete e oito. Somos melhores que eles. Somos melhores que o Cano também reserva ali. E que o Vitor Reudes, setenta e três. Então, mano, hashtag partiu o Flusão. E o que eu prometo para vocês nessa passagem pelo Fluminense é que a gente vai tentar ficar aí umas três temporadas. Ficar realmente firme no clube. Ganhar títulos, é claro. Para depois ir para o futebol europeu. Jogar bem na seleção. Jogar a Copa do Mundo. Vamos ver, né? No mínimo duas temporadas ali a gente tem que ficar. Porque, mano, a gente nunca será o melhor goleiro do planeta se a gente ficar toda hora indo para um time diferente. Vamos firmar aqui então, hein? Vamos lá agarrar. E não temos numeração para pedir que era o último dia da janela, velho. Então, qual numeração a gente ganhou? A número um. Que maneiro, cara. De repente vai ser essa a nossa nova camisa para os próximos times. Agora, vamos ter que tirar a parte azul aqui e colocar cores mais próximas do Fluminense. É um tricolor gaúcho e o carioca agora. Como somos patrocinados pela Adidas, temos algumas opções de chuteiras aqui. Mas das cores do Fluminense, velho, acho que não tem, né? É o grenar, é o verde e também o branco. Vou pegar essa, mano. Achei ela bem interessante. Ela de botinha aqui, ó. Sinistrona. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Tem três cores, mas não são as do Grêmio. Aliás, tem quatro, né? Não são as do Fluminense. Agora, para o par de luvas, é difícil achar uma que vai combinar. Com o da Adidas, a gente só pode usar, né? Da patrocinadora. Eu vou meter essa aqui, ó. Achei ela bem maneira, bem interessante. E será que combina? Acho que não combina tanto, mas também não fica feio. Vamos manter o nosso visual, que tá maneiro. A gente utilizou ele pouco, mas vamos achar uma cor aqui mais próxima do tricolor. Vou acabar utilizando essa cor aqui, ó. Parece o grenar. Eu acho que parece. Tá mais maneiro. E olha só como ele ficou, moleque. Deixa aí nos comentários se vocês curtiram as luvas, as chuteiras e a nova tiara. Sei que o episódio foi mega curto, mas vamos deixar para o próximo a estreia dele no Fluminense. E vamos ver se vai dar bom. Já nem teve o sorteio da Liberta. Se querem dois episódios hoje, deixa muito like, que ainda hoje pode ter a estreia do nosso paredão no Fluminense. E depois a gente vai tentar fazer história por aqui, antes de qualquer coisa, né? Vamos parar de mudar de tantas vezes assim de clubes. Tamo junto e até a próxima. E mais...